Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War. Agora estamos aqui a caminho da nossa segunda Valkyria. Pois é, mano, esses demônios que são atormentadas pra caramba. Meu, é muito difícil matar essas desgraças. Umas são difíceis, outras são impossíveis. Outras são diabólicas. Mas pouco a pouco a gente vai pegar cada uma delas e eu vou trazendo o vídeo aqui no canal pra vocês. Quem ainda não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, dá uma espiada, conheça o conteúdo e gostando. Se inscreva, beleza? Esse vídeo também é um oferecimento dos jogateiros. E na descrição do vídeo você encontra o link pro canal de cada um. E vamos que vamos. Essa Valkyria, a localização dela é lá na casa da bruxa, ou melhor, da Freia, né? Depois que você mata a primeira, né? Abre no mapa a localização de todas. Então a gente tá na busca da segunda. Vamos lá. Aqui, galera, ó. Geralmente todas as Valkyrias vão estar aí escondidas por trás desse tipo de porta. Há uma ou duas que não, mas a maioria delas sim. Nas câmeras secretas de Odin, né? Então vamos lá. Essa armadura que eu tô vestindo, né? Esse traje, esse sete, é o sete do viajante. Então quem não viu como conseguir, dá uma espiada. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Olha aí, ó. Já vai lá e espia também esse vídeo depois que tá bem bacana. É uma armadura, na minha opinião, né? A mais bonita do jogo inteiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos marcar aqui já esse portal, esse checkpoint Para que quando a gente precisar voltar para cá A gente já consiga fazer o caminho mais próximo Que é a viagem entre reinos Beleza Dá uma fuçada antes como sempre, porque sempre tem coisa legal Essa é a Valkyria cara E vamos descer o sarrafo Caramba Essa daqui sumona inimigos Filha da mãe Caramba Mano, minha vida Na boa, eu sou muito ruim Bom, já deu para perceber que o foco tem que ser nela Se dane os inimigos que vierem O foco tem que ficar nela Então vamos lá Olha lá, sumonou Caramba Beleza Caramba 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 Pode gritar, filha. Quase. Caramba, quase de novo. Metade da vida já foi. Cara, esse bicho é muito bonito, velho. Não, 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 não. Mais um pouquinho Beleza Caramba, errei Mano, ela tá quase morrendo Meu, eu perdi uma oportunidade Gigante, liga Cadê, cadê, cadê Meu, você percebe que ela tá morrendo quando ela fica encarnada Olha o olho dela, tá ligado Cuidado com a enda guarda Galera, não sei se vocês estão vendo aí, mas o vídeo tá dando uma travada aqui, meu Se tiver dando umas travada aí, vocês não reparam, não, né É que eu gravo direto do PS4, entendeu Não tenho placa de captura nem nada Aí às vezes fica dando umas puladas, né Caramba Tá quase Caramba, não, 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 não Vida, vida, vida Ai, caramba Mais um pouquinho Nossa, agora vai Vem, toma, toma Vai, 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 vai Não Cara, eu errei de novo Já era Caramba, que mentira Mano, que mentira Já era pra ter matado Então vem Já era, já era R3, 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 R3 Segunda valquíria pra conta, mano Obrigada por libertar em minha forma física Tenho apenas gratidão Por que estava presa? Ah, eu Não sei ao certo Minha mente Está fragmentada O Rockstall of Valkyries É a última lembrança que tenho Como é? Valhalla me aguarda Devo retornar Pegar o elmo O Rockstall of Valkyries O que é isso, Mimito? Um tipo de câmara de conselho Escondida em mim As valquírias precisavam de um lugar Pra se reunir longe dos olhos de Odin Elas acharam que se esconderam bem Mas o pai de todos vê tudo Segundo ditado Onde sim? Passamos perto A caminho do Zinzel de Tabor A entrada Fica à esquerda Das estátuas dos remadores Você não falou nada Sobre isso Não achei que nós Iamos acabar Caçando valquírias Será que vamos descobrir Por que as valquírias Estão assim? Aquela câmara Tinha um significado especial Para elas Deve ter alguma coisa lá Bom pessoal É isso aí Conseguimos matar A segunda valquíria Do jogo Na sequência Que a gente está fazendo Espero que vocês tenham gostado Essa foi interessante E pelo jeito Tem mais Seis né Seis Eu acho que são oito ao todo Nove Não sei Enfim Vamos à caça de todas E com certeza Eu vou trazer pra vocês Beleza? Então galera É isso aí Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar E se possível comentar também Tá? E se você não é inscrito no canal Ainda não conhece meu trabalho Vai lá Dá uma espiada Gostando Se inscreva Marca o sininho Para receber as notificações E vem com a gente Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Fiquem com Deus